E aí pessoal, estou na área, hoje vou falar de Warzone 2 e o negócio é sério, vocês sabem, não é novidade para ninguém, que eu gosto muito do Warzone 2, desde o lançamento, o sistema que eles colocaram eu não achei ruim, o fato de ele ter vindo um pouco diferente do Warzone 1 eu achei bom, se não se tornar repetitivo, apesar de eles terem mudado várias coisas já, deixado um pouco mais próximo do Warzone 1, que essas mudanças não surtiram efeito, a galera que não animou de jogar, por mais que se copiasse a gameplay do Warzone 1, o jogo não ia hypar do mesmo jeito, porque o problema desse jogo em si não é a mecânica de gameplay, tá? Vamos lá, como eu falei, gosto muito do Warzone 2, assim como eu gosto muito também do Warzone 1, mas galera, tem uma coisa que é crucial para o funcionamento do game, né? Lançar o modo ranqueado, lembra que eu falei para vocês que o Warzone tinha algumas últimas cartas na manga? Pois é, uma dessas cartas foi o modo ranqueado, resolveu ou não resolveu, isso era um pedido da comunidade de muito tempo, por N motivos, o primeiro motivo seria para você ter um objetivo no jogo, a partir do momento que você tem um objetivo, você passa a jogar mais o game para alcançar aquele objetivo, né? Não surtiu efeito. E o segundo motivo era uma das coisas que muita gente pedia muito lá no Warzone 1, que era um skill base matchmaking melhorado. O que é isso, galera? Era uma divisão de partidas pelo nível de gameplay que você tem. Quer coisa melhor do que isso, do que o modo ranqueado? O modo ranqueado iria sanar esse problema. Mas, o que aconteceu? O jogo tem 500 modos. Aí o que acontece? Fica meia dúzia de gato pingado em cada modo e não enche nenhum. Você vai procurar a partida Battle Royale? Em vários momentos você acha a partida gringa. Você vai jogar ranqueado? Só partida gringa. Acho que o único modo que você acha algum tipo de sala BR, se eu posso dizer, é o Multiplayer Royale, também conhecido como Ressurgência, né? É o único modo, porque menos jogadores para completar uma sala. De resto, as partidas estão muito ruins. Mas o ponto crucial, galera, que eu falei aqui, que é para o funcionamento do game, é o servidor. Infelizmente, galera, esse jogo está com o servidor um lixo, tá? Desculpa a palavra, mas está um lixo, um lixo. Eu vou colocar uma gameplay de fundo para vocês verem aí. Aqui, ó. A gente vê se essa partida aí, eu não sei como, galera. Não sei como. Porque aí vocês vão ver o final. Foi ridículo. Não tem como jogar, galera. Você vai jogar no modo ranqueado, tá? Com perda de pacote. A perda de pacote tá ridícula. Ridícula porque você olha lá em cima, no número lá, fica zero. O ping fica em quatro. Quatro, três de ping. Pô, isso não existe, velho. Aí você tá correndo de diversos momentos, você vê o seu boneco dando uma estrupicada. Você vai abrir a porta, o boneco volta para trás da porta. Você vai pegar um cover, você já tá atrás da parede, morreu. Aí você vai olhar na killcam, o cara te matou na câmera dele e você ainda tava exposto. Ué, tô jogando um jogo diferente? Na minha câmera eu já tô escondido, na câmera do cara não estou? O que tá acontecendo? Perda de pacote. Só que é um negócio que tá tão feio, que além de tá acontecendo esse problema, eles mascaram a situação. Então, a galera que é leiga não sabe o que tá acontecendo. Só fica passando raiva pro jogo. Às vezes você começa a trocar tiro com o inimigo e você vê que a sua vida tá maior, tá cheia ainda. De repente, com um, dois tiros, sua vida some. Por quê? Perdeu o pacote, entendeu? Assim, tá feio, galera. A situação do jogo tá feia. Muitos se perguntam. Ah, calma, fala sobre o novo mapa. Está para vir o novo mapa. Vai resolver alguma coisa, galera? Primeira vez que você for jogar pro novo mapa, Essa perda de pacote, esse servidor tudo zoado. Vai dar ânimo de jogar? Não vai. E, ó, eu não tô nem, galera, comentando aqui a respeito do jogo Raipa. Porque Raipa não vai mais. Entendeu? A não ser que eles arrumem esse servidor, deixa bem redondo e volte Verdansk. Ó, ó, a última cartada decente pro Warzone, tem algum hypezinho ainda, é Verdansk. Mas, pra isso, o jogo tem que tá liso. Porque colocar Verdansk no meio desse servidor lixo, a galera vai jogar um pouquinho e vai que vá. Porque não tem como, galera. Só tá jogando mesmo quem não tem outra coisa pra jogar ou quem ainda consegue, tipo, um pouco de view a mais com esse jogo do que com qualquer outro. Então, ele meio que tem que se submeter a jogar esse jogo passando raiva pra ter algum tipo de relevância no cenário, um pouco de visualização pra ganhar um pouco de grana ainda. Porque, ó, realmente o servidor tá muito ruim. Eu jogo o game porque eu gosto bastante, apesar, os apesares, de vez em quando, faz um sprayzinho gostoso e ainda consigo me divertir. Mas tá cada dia mais difícil. Eu, como eu não tô jogando mais todo dia, 5, 6 horas todo dia, eu tô um pouco mais de fora, eu não tô passando tanta raiva. Mas a galera que tá todo dia jogando, tá difícil, tá difícil. Mas, assim como essa gameplay que vocês estão vendo de fundo aí, galera, deixa aqui no campo de comentário qual que é o seu relato das últimas duas semanas aí jogando Warzone. Se você tá tendo o mesmo problema aqui, ó, de perda de pacote, morrendo atrás de cover ou não, deixa aqui no campo de comentário qual que foi a situação mais peculiar que você presenciou ou vivenciou no Warzone 2 nessas últimas semanas aí que o servidor tá zoado. Tá bom, galera? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. É nóis. Lag, agora não. Lag, agora. Que isso? Que isso? Derrubei, derrubei, derrubei isso aí. Tá embaixo, tá embaixo. De novo, lag, de novo, lag. Boa. Boa, galera. Boa. Caraca, o cara, pra vencer esse modo de jogo aqui, o cara tem que passar por cima de todas as adversidades, cara. Mano, essa partida aí que eu tenho que postar pra mostrar o atual estado do jogo, velho. Não tem como, galera. Meu amigo, velho. O que que é isso, cara? Do nada você tá voando. Do nada você tá voando, aí do nada eu... Caraca, cara. Meu Deus do céu. Tô amoral, velho. Aí os caras me perguntam, calma, o que que aconteceu? Se eu não tá mais grindando direto o jogo. Puxa vida. Não tá muito animado com a ranqueada. Olha o estado que tá, galera. É difícil, velho. Entendeu? É difícil, cara. Caramba, galera. Eu consegui matar oito pelego ainda. Boa, 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 boa. Ratazana, você vai nessa, né? Por agora? Deu bom. Deu bom, deu bom.